Pátria! Abre! Abre isso! Abre a capricha atrás de mim! Fala! Eu queria ser o cavalo dela Pra ficar roçando no meio das suas pernas Pra ficar sentida a fuladinha até E de preferência sem a cela Eu queria ser o cavalo dela Edir, tá voltando? Como é que cês são? E eu? Tô! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje André! Não acento! Meu Deus do Senhor, esse André hoje tá nervoso, viu? É pra fazer silêncio É pra fazer silêncio, menor Hoje nós vamos prender o Antônio, meu primo É pra fazer o quê? É pra fazer o quê? Silêncio, caramba! O Antônio tá ali dentro, gente E o Lucas falou que tem um trem que acontece aqui Que é meio desesperador Já vou tirar do meu já Porque a ideia não foi minha A ideia de quem que é que foi, ó Qual que é a ideia? Nós vai prender lá dentro Junto com o André E aí, o que que vai acontecer? André vai matar ele Seguinte, galera Tamo aqui na roça do Lucas E o que que vai acontecer? Eu vou prender o Antônio, meu primo Da baia do André Mano, ele tá muito rasgado Cê não tem noção, velho É tão ruim assim? O quê? Mano, você vai dar uma pancada com o André Hoje o André tá muito estressado, cara E sabe o que que eu tô achando bom? O Antônio ficou enchendo o saco do André aqui um tempão E vazou pra lá E não é precisando prender o André lá E agora cê tá todo lascado E falou assim Não, pelo menos a raiva que cê vai passar O que que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá jogar o trato pra ele E o André vai estar a pecar e eu Não vou fazer isso Vou falar com o Antônio pra ir lá Jogar o trato pra ele Folhinha de chocolate E nessa hora O que foi? André acabou de soltar bolinha de chocolate lá Doiteira Descobol Aqui é a fábrica É Aqui que é a fábrica Tudo que vocês comem Vocês não sabem do que que é fabricado Aí eu tô contando aqui pra vocês Para de planar minha máquina de fazer chocolate, cara Não Mas enfim, vamos continuar a resenha O que que vai acontecer? Eu vou levar ele lá pra baixo E vou falar que ele vai jogar o trato pro André Quando ele for jogar o trato pro André A gente coloca o André E prende as lá dentro E deixa Entendi Mas aí ele vai descontar também Porque ele ficou estressando o André Né? Então agora eu acho que é a hora do André estressar aí Agora tem um problema sério É Não vou pedir o menor pra passar aqui no terreiro E pendurar a GoPro lá sozinho É Beleza? Olha aqui, olha aqui Vem cá Ele não pode O Antônio não pode saber que a gente tá gravando Então você tem que esconder a GoPro bem escondida lá dentro Entendeu? Fechou Tá cadendo o negócio de comer ração Não, pô, você tem que pendurar dentro que tem pra gravar Confira no pai Depois eu vou chamar vocês pra vocês verem se tá bom esconder ele Não, passa daí de cima mesmo Desce por ele Alguém segura o André aí pra mim Tá, vou segurar O pé do anário bonito Chulapa de pé, menino Pé aberto Seguinte, ó Olha o André lá Tô falando que é bonito Eu tô elogiando, rapaz Corre, corre, corre Pera aí, pera aí, pera aí O André ali Não, não, não Tô, tô Vai pular Desce aqui, desce aqui Desce aqui Sai ele aqui, secura Vem, vem, vem Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão A câmera tá gravando Vai, Miguel Vai, Miguel Meu filho, mete o círculo Tá aberta a porta, ué Você abre a porta e entra Vai, velho, vai Ele vai entrar aqui dentro Vai não, nós vamos entrar atrás, vai Vai não, nós vamos entrar atrás, vai Fechar a porta, que ele não entra Ele entra e fecha Corre, 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 corre Ai, viu O André viu, o André viu Corre Vai Vai Entra 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 na baia Entra na baia doido Entra e fecha o celular dentro Pra ele não entrar Mas do lado de dentro não tem como fechar Tem Vem, tem, tranca lá Ah, tu mano, eu não sabia Não, agora toma cuidado Vamos chamar ele pra cá, André André Vem, André Desespera Fica aí, fica aí, Miguel Não, Miguel Fica aí, Miguel Vai, Miguel Vai pra lá Corre, Miguel Nossa, eu sou um gênio, tá? Eu sou um gênio, tá? Escolha a câmera aí pra gente Não grita não, bebê Não grita não, cara Não grita não, cara Ó Tem tranca aqui não Ele não tá vendo, é na parede É na parede É na parede, olha na parede aí Acho que não tem tranca ainda não Não, tem por dentro? Você falou que ficou só na do meio que tem? Então pode ir que ele não consegue abrir e puxar a porta não, meu filho Ele não consegue puxar a porta não Só encosta ela Puxa a parte de baixo A parte de baixo A parte de baixo Vem, Cor Vem Tira a parte de cima Tira a parte de cima Agora puxa a parte de baixo e encosta ela Aí, menor Inteligente Boa, ele não consegue puxar a porta não Ele tem mal não Ó Tirar a câmera aqui Crendo Oi Tem de nada, gente Tem de nada Ó Pensou no lugar escondido Aqui, ó Ó Pensou no lugar escondido aqui pra não colocar a câmera Tá ligado? Tô pensando em colocar ela ali no outro Detalhes da roça do uai O saleiro é muito raiz, tá? Gostei de ver O saleiro tem que ser raiz, rapaz Aí, ó Gente, o André tá meio estressadinho hoje, não tá? Meio? Meio? Rapaz, o André tá quente Ó Na moral Na moral Eu acho que na câmera não mostra Mas o tamanho desse chifre aqui é brincadeira Vou pular Ordem! Só fora Vou te mostrar mais perto Quer ver o tamanho do chifre? Quer ver o tamanho do chifre? Quer ver o tamanho do chifre? É Ó, rapaziada Falou o seguinte aqui pra vocês Se essa tal de menina que eu tava olhando ali, né? Editor Se der, coloca ela aqui, ó Por aqui, ó Qualquer lugar desse vídeo Coloca ela aí pro povo ver Apreciar minha... Minha... Futura namorada, tá? Coloca aí, irmão Tô pensando que onde é que eu vou tá com essa câmera Tô pensando que tá aquela ali, ó Mas se cair Eu tô... Fui Só que a câmera não é minha, né? Aí eu tô um ponto Entendeu? Que a câmera não é minha Então vamos lá Eu vou colocar aqui na cabeça e vambora Quem tá aqui, ó Com marca aí, tá, rapaziada? Ai, me batendo na cabeça, ó Não, o André mijou na barba Eu tô lhe passando a mão na barba Mijou na barba? Mijou na barba Pra que que faz? Pra ficar com cheirinho E mije assim na barba e fica assim, ó Eu ouvi dizer que o bicho puxa o dono Você mije no sapato Quem que é o dono desse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Esse cara tá chatão, tá? Esse cara tá chataço André, você tá chataço hoje, velho Gente, não sei se tá gravando Tô brincando, né? Tá gravando Agora é rezar pra esse negócio que me segurar Foi, subi Agora, rapaziada É o seguinte Que a porta tá abrindo Ah, não é janela, graças a Deus Como que eu vou pindular essa câmera aqui? Olha aqui Como que eu vou pindular aqui? Segurando com a mão É praticamente impossível Eu vou cair, tá? Não, já sei Rapaziada, tem um plano Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Você não tá conseguindo esconder? Eu já sei Eu ia colocar lá Olha, deu um cadinho de medo Por quê? Eu ia colocar lá Papai amado Nossa, ele veio aqui, bicho Tá com pessoa É não Então acho que eu vou colocar no link aqui, ó Será que ele veio? Porque ele é lindo Porque ele é lindo Moça, se ele bater nessa porta Essa porta abrindo Eu tô perdido, tá? Segura a porta pra mim aqui, ó Segura pra mim Eu não aguento não Não, só pra cá, ó Pra cá, ó André pedaçinha Mas é fácil sem segurar Eu tento colocar ele ali Não, eu consigo amarrar Segura aqui, assim, confia, confia Ele pula Não pula não, moça Segura aí Tá bom Vou deixar essa câmera aqui Só que eu quero deixar mais um ângulo Eu quero prender lá em cima, ó Beleza? Você fica aqui, fica de olho Você tá gravando Tá bom? Tem como você tinha na rede aqui? Ah, não, pode deixar Pode, pode Isso aqui vai mais um ângulo Tô esperando Ele meteu o pé Tá ligado? Ele meteu, ele meteu Tchau, pregovia Rapaziada Cês não tá ligado? Tão bonito que Esse menino aí Que eu tô doida pra mim Cês tá ligado? Cês não tá? Eu tô doida Pra dar aqueles beijinhos Cês tá ligado? Ó Eu vou fazer até que eu funei assim Nela Dá muito beijinho Como é que eu vou conquistar ela? Como que eu conquisto aquela menina? Como que eu vou conquistar ela? Vai, vai, vai Vem Nossa Senhora Tá vindo, entendeu? Fiquei 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 Aí ó Agora nós vamos buscar o Antônio Beleza? Antônio? Eu Não vou prender ela Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Andrei Vem cá Andrei Vem cá Andrei Não, pode ficar despreocupado Andrei Nu vai pegar os seus mai, não Opa Opa Andrei Calma Andrei Calma Andrei Calma Andrei Calma Andrei Nossa Senhora Pepe do céu Quer dizer que agora foi pouco Whilei Estou grandinho Enxlio Estou sentindo Espera aí Houve Calma Andri Pô Deixa eu falar um negócio Horrão Tem como você me ajudar Aparaqueli Só vai prender o Andrei Nessar É só pra você jogar um trato Pela Enquanto isso Quero fazer um conto Não ? Vai vocês Algum avião Vai Eu tô prendendo só Porque eu vou ajudar Eu sou pa Na Pé Eu disse O Andrei Se quiser O Pode Que Eu disse Eu faço um chai, então. Mãe, ô Chico Mestre, vamos lá comigo lá? Você conhece o boxe? Eu não conheço não. É coisa rápida, o menino tá meio agarrado aqui agora. Eles só vão lá, ali, colocar o pratinho pra ele lá e já tá liberado. Faz fogo, irmão. Já peguei, hein? Já peguei. Cheguei. Ô, moleque desgravado, Chico. Vai, vai, cuidado, cuidado. Fecha, 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 fecha. Nossa senhora, Adre, vem cá, Adre. Vem, 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 vem. Segura o chifre. Agora. Desculpa. Pega aí. Vem, vem. Vem, vem. Vem, bicho, fai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai acabar, hein? Nossa senhora. Traz, 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 traz. Aí, agora sai de pia. Nossa! Traz! Fai! 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 Fai ficar em cima da bosta. Meu Deus do céu. Você gravou isso? Calma, calma! Mostra, senhor. Meu Deus do céu. Nossa, tem que me ajudar lá, cara. Rapidão. O que que é que tem que fazer? Segura o traço. Segura o traço. Segura o traço. Segura o traço. Onde é? Ô meu Deus do céu, a Catarina entrou, velho. Tira a Catarina, tira a Catarina. 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 Essa era tá aqui dentro. Entra, entra, entra. André, é. Ele foi da mão, trouxe o cocô. Cadê? Pra tirar ela. Tira ela daí. Vem, 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 vem. Vem, André. Vem, André. Vem, André. Vem, André. Entra aí. Olha, tem um boi aí, mano. Tira esse boi, tira o boi. Tira o boi. Tira o boi. Tira o boi. Vai, vai. Espera. Vai. Tira o Fernando, meu. Espera, deixa eu tirar o Fernando. Puxa ele pra lá. Puxa onde é pra lá. Sai, Fernando. Sai, Fernando. Sai, Fernando. Tá, Fernando? Vamos, Fernando. Vamos, 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 vamos. Vamos, Fernando. Vamos, Fernando. Dois mil anos depois. Deu boi, eu, deu boi. Deixa o trato pra ele aí dentro, hein? Chama ele, tó. Chama ele aí. Deixa o trato pra ele aí. Chama ele. Chama ele aí. Chama ele aí. Deixa o trato pra ele aí. Chama ele aí. Abre isso! Abre! Abre isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Abre isso! Abre isso! Abre! Abre! Abre isso! Abre a capir! Abre! 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 Nossa senhora! Ai! Eu joguei um tratom no chão! Vai! Vai lá! Tá aberta! Tá aberta! Mãe, deixa eu botar aqui! Vai lá! Tá fechado! Tá fechado, Zé! Ele deu um carreirão! Abre lá, mano! Tem graça não, mas você tá gravando isso! Para, Su! Passa não, mano! Abre lá, mano! Abre lá, mano! Vai lá! Vai lá! Sai pela janela! Vou passar ali! Vou passar aí, mano! Sai pela janela! Deixa eu passar isso! 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 O bicho vai me pegar em um aqui, diabo! Deixa eu passar... Deixa eu passar aí! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Pega nos ovos aí que eu já falei que é pra dentro! Não! Que deixa! Pega nos seus ovos, menino! Eita! Esse aqui é ovo! Caçar ovo na casa do bote, Su! Não! Não, meu filho! Abre lá pra mim, Su! Antes que esse trem me pegue aqui dentro! Olha aqui! Vocês encheram o trem de câmara aqui! Tem um telefone aqui dentro! Vai ter um telefone! Para! Ó! Esse bicho vai me pegar aqui! Nossa senhora! Nossa senhora! Ô! Ô Zé! Isso vai ter volta, viu? Ô Zé! Ô bode velho! Abre essa porta pra mim aqui, Su! Abre esse trem aqui! Para, Su! Ô! Ô gordinho! Ô gordinho! Ô gordinho! Abre a porta ali pra mim, Su! Ô gordinho! Abre a porta ali pra mim, Su! Fica quente aí, por favor! Fica quente aí! Fica quente aí! Ô senhora! Ô Zé! Abre a porta! É lá, Su! Deixa eu sair! Nó Zé! Eu sei ser macarado demais! Sai fora, velho! Sai fora, Zé! Tá aberto! Tá aberto? Tá aberto! Sai, calma! Sai, Antônio! Sai, Antônio! Sai, Antônio! Sai, Antônio! Nossa Senhora! Vocês não conversam comigo mais, não? Vocês não conversam comigo mais, não? A culpa foi do meu anota! Ô Antônio! Não! Não, Antônio! A ideia foi do meu anot! Olha só! Nossa Senhora! Você também... Eu vou buscar você agora! Ai, pera! 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 Lá! Calma! Calma! Ai! 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 Que isso, Antônio! Não, Antônio! Não, Antônio! Não, Antônio! Nossa Senhora! Meu cap... Moleque! Cê da mãe! Cê volta aqui pra cê ver, Zé! Ô, seu pediu pra cê abrir a janela! Não, Antônio! Cê vai chocar, Antônio! A torna do seu! Aqui, eu cheguei aqui, Zé! Eu trouxe você na casa dos outros pra vocês! Não! Eu trouxe você na casa dos outros pra vocês! Me prende com esse bode velho aí, ó! Bode velho aqui! E bode velho branco lá dentro, ó! Não quer papo com a cê, não! Antônio! Eu trouxe você na casa dos outros, não! Pra fazer nem brincadeira com cê mais! Não, mano! Cê tá igual, Abelha! Cê tá igual, Abelha! Isso não é brincadeira, não! Isso não é brincadeira, não! Cê tá igual, Abelha! Cê tá igual, Abelha! Tem tempo de eu assentar mesmo! Pra eu machucar lá! Cê vai cabra 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 dos outros! Pera aí, Antônio! Pera aí, Antônio! Pera aí, Antônio! Solta o menor! Pera aí, Antônio! 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 Ju bo pak! Gente, por favor! Desculpa, viu? Tá? Pera aí, Antônio. Pode ser o cavalo dela Pra ficar noção No meio das suas pernas Pra ficar sentindo as pula de idadea Infinito E de preferência sem a céu Eu queria ser o cavalo dela Pra ficar roçando no meio das suas pernas Pra ficar sentindo as puladinhas dela E de preferência sem a céu